Na coletiva, o prefeito leu a lista de novos secretários. Nós estamos alterando a CEMAD, entra o secretário Valderes Júnior, do Patriota. Na AGETU, entra Danilo Alvino, que é do PDT. Na saúde, entra o doutor Wilson Polara. Cátia Iodo entra na Secretaria da Mulher internamente, que é uma servidora efetiva. No IMAS, entra o doutor Marcelo Marques Teixeira. Procuradoria, entra o doutor José Carlos Issi. E no Escritório Prioridade Estratégias, entra o Michel Magul. O prefeito disse que não teve problemas com nenhum dos secretários anteriores que motivassem as mudanças, mas que era uma nova forma de atuação e também mais técnicos nos cargos para atender melhor às demandas da cidade. Uma das mais urgentes é na área da saúde, para resolver, por exemplo, a situação das maternidades. Por isso que tem entre esses o doutor Duval, que vai permanecer até o final do mês de setembro, para justamente trazer ou buscar uma solução para esse assunto, para que nós possamos, então, compreender melhor sobre a FUNDAC, qual a questão da FUNDAC. De fato, existe um convênio, existe um contrato com a FUNDAC. Esse contrato precisa ser respeitado de ambas as partes, é óbvio. O novo secretário de Saúde, o médico Wilson Polara, que já atuou na gestão de João Dória em São Paulo, assume no dia 1º de outubro. O prefeito disse que chegou até ele por indicação de amigos e que Polara apresentou números que o fizeram definir pela escolha. Eu fui atrás, tive uma boa reunião com ele, muito positiva. A primeira reunião que eu falei com ele, se ele haveria interesse, ficou de fazer um estudo e, na segunda visita a ele, já me mostrou um relatório todo da Secretaria de Saúde de Goiânia junto ao Ministério de Saúde. Então, gostei muito da prática dele, uma prática técnica e, com certeza, mostrará um excelente trabalho na cidade de Goiânia. Novas mudanças no secretariado ainda devem acontecer até o início do ano que vem.